E fala aí caçador de missão, beleza? Bom meus amigos, partiu aqui ó, bora fazer mais uma missãozinha aqui Que é o seguinte ó, escale 5 vezes em 5 segundos Showzão? Bom meus amigos, essa missão aqui, ela é bem simples, tá? Só que você pode fazê-la de duas formas, beleza? Bom, uma das formas, eu vou mostrar pra vocês aqui Que você pode usar aí, um dirigível Pra você fazer essa missão, tá? Ela é um pouquinho chatinha, tá? Mas é bem de boas Essa maneira aqui que eu vou te mostrar Ela é bem tranquila, não é tão complicado assim não E vai te ajudar bastante, tá? E pra quem estiver jogando aí o modo construção Também tem um outro método lá que é bem tranquila, beleza? Mas então ó, é o seguinte, vamos pousar aqui Na nossa, no nosso dirigível aqui E eu espero não encontrar ninguém, mané Porque poxa, fazer missão aqui meu querido É complication, beleza? Bom, o que é que você vai precisar galerinha? Você vai precisar escalar esses foguetes aqui ó Essas, é, esses pagunhos aqui, beleza? Ó, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco Beleza, mano? Concluído, tá? Então é só você vir aqui nesse dirigível E começar a escalar essa bazuca Enfim, essa bomba atômica aqui, tá? Uma outra forma, pra quem tá jogando o modo com construções É só construir cinco paredes e fazer do mesmo jeito Vai lá, pula parede, pula parede, pula parede, pula parede E vai, entendeu? Enfim, rapaziada, tá aí Se você curtiu a dica, mano Não esquece do like Compartilha pro seu amigo também fazer essa missão E se inscreva aqui no canal Beleza, mano? Tamo junto Falou, valeu Até a próxima Tchau Falou, rapaziada Tchau, tchau Tchau Tchau